Fala internet, beleza? Seguinte, ontem a Panasonic lançou a S1H, a sua nova câmera cine. Sério, se você é videomaker, você precisa conhecer esse equipamento. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam muito bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, aqui embaixo tem um botãozinho para você se tornar membro do canal. Ajude o Back to Basics para que eu possa continuar a gravar os vídeos para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os futuros vídeos. E esse vídeo é um oferecimento de Media Tools, vendas de equipamentos fotográficos. Bom, o mercado mirrorless realmente já está apresentando para a gente câmeras que são híbridas, que são ótimas tanto em foto quanto em vídeo. Mas, dessa vez, a Panasonic chutou o pau da barraca e trouxe uma câmera com especificações high-end, tanto para vídeo e um pouco para foto. E olha que ela vai deixar qualquer videomaker de boca aberta com as suas especificações. Com o sensor de 24.2 megapixels CMOS Full Frame com filtro Low Pass, tem o Dual ISO nativo e traz uma performance cinematográfica para os seus vídeos. Eles a chamam de DSLM, Digital Single Lens Mirrorless. Ela é a primeira câmera do mercado a ter a capacidade de gravar em 6K a 24 quadros por segundo, usando todo o sensor. Ou seja, ela usa toda a resolução que a câmera dispõe. E isso é muita resolução e vai trazer uma ótima qualidade, principalmente para quem grava em 6K e gosta de fazer um crop nas suas edições. E essa câmera foi um protótipo apresentado pela Panasonic, mas o seu lançamento já vai ser no final de 2018 e início de 2020. Ela também grava em 5.9K a 30 quadros por segundo. Em 6K o aspecto vai ser em 3.2 e 5.9K, aí sim vai ser 16 por 9, que eu imagino que a grande maioria dos videomakers vão acabar usando esse padrão, que é o padrão que nós temos de vídeo na indústria. Ela grava em 4K e em Ultra HD, que é o 2K, em 4, 2, 2, 10 bit. E em Full HD vai ter gravações acima de 180 quadros por segundo. A geração anterior já fazia isso e essa nova geração deve fazer também. Uma coisa muito interessante é que ela não tem limitação de tempo na hora de gravar. Quando eu me gravo com a 6D, são mais ou menos 29 minutos por gravação e aqui isso acabou. Você também tem a possibilidade de gravar nos cartões e gravar ao mesmo tempo em um gravador externo, que foi mostrado lá na apresentação com o Atomos. Tem meros 14 stops, 14 stops de rende dinâmico. É muita coisa e vai trazer muita qualidade quando você está gravando em C-Log. Isso é loucura. E ainda por cima tem um sistema avançado de Dual Stabilization. O que é isso? Ele vai usar em conjunto a estabilização das objetivas junto com o IBIS, que é a estabilização interna em cinco eixos. Gente, essa tecnologia está avançando bastante e eu imagino que em algum tempo os Gimbals vão se tornar desnecessários. Também tem um sistema de captação em 4x3 para lentes anamórficas. Bom, os diretores de cinema adoram usar esse tipo de lente, que elas têm um flare muito especial e muito bonito nos pontos de altas luzes. Tem Dual Slot XQD ou SD. E uma coisa bem interessante é que você pode principalmente fazer o backup em tempo real, ou então fazer gravação, por exemplo, em sequência. Você começa a gravar no cartão 1, depois passa para o cartão 2. Só que uma coisa que eu achei interessante é que se o cartão 1 ficou cheio e você começou a gravar no cartão 2, você pode trocar o cartão 1 sem parar a gravação no cartão 2. Bem interessante isso. Chupa, Canon e Sony! O ISO é uma coisa que eu tenho que falar à parte para vocês. Ele tem um range que vai de 50 pontos a 204.800 pontos. E tem esse tal de sistema Dual ISO que realmente promete uma qualidade de ISO muito grande, mesmo se você estiver usando uma faixa alta. Vamos ver o que esse Dual ISO vai trazer para a gente nos vídeos. Tem o LCD retrátil com mais de 2 milhões de pixels. Não teve informações sobre o EVF. E tem uma segunda tela em cima da câmera no padrão XH1 da Fujifilm, que traz muitas informações. Ele me pareceu bem completo e bem contrastado para você poder enxergar ele muito bem, mesmo debaixo do sol. Não tivemos grandes informações relacionadas à bateria dessa câmera. Uma coisa que eu achei interessante é que ela tem um grip bem grande, onde pode caber uma bateria maior e trazer uma eficiência energética aprimorada para essa câmera. Outra coisa legal é que ela tem USB tipo C, que é padrão nas câmeras mirrorless, e você pode, por exemplo, usar um powerbank para carregar a sua câmera enquanto está lá no meio do job. Ah, e você deve estar pensando. E as objetivas? Bom, vai ser lançado junto novas 46 objetivas para esse sistema do Mount L, que é aquela aliança do Mount L. Isso aí, que vai ter objetivas Leica e objetivas Sigma exclusivas para esse Mount. E claro que vão ter objetivas da própria Panasonic, que vão ser as Lumix S Pro, e o lançamento delas já está para 2020. Para fotos, ela é um tanto quanto modesta na velocidade. Ela vai fazer 6 fotos por segundo com foto contínua e 9 fotos por segundo sem o foto contínua. Tem um sistema de foco aprimorado, mas tem muita qualidade com arquivos em 14-bit RAW. E com um preço estimado de mais ou menos 4 mil dólares, parece um tanto quanto caro aqui para as terras tupiniquins. E realmente é, né? 4 vezes 4, 16 é muito dinheiro. Mais 20% do atravessador. Mas lá na gringa, ela está sendo considerada com um preço excelente com todas essas qualidades que ela está trazendo dentro do mesmo equipamento. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, aqui embaixo tem um botãozinho para você se tornar membro do canal. Ajude o Back to Basics para que eu possa continuar a gravar os vídeos para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os futuros vídeos. E é isso aí. Se você está curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha. Compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço... Delícia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!